Jaca CDs, batendo forte no seu paredão Tá ligado que o lequinho é o palco, tá ligado que a chapa é o palco, tá ligado que o vete é o palco, é o palco Eu adoro quando o Elza mete o louco, eu adoro quando o Elza mete o louco aí Vem que suca seu rumo, vem que suca seu rumo Vem que suca seu rumo, vem que suca seu rumo Vem que suca seu rumo, vem que suca seu rumo Os pitipultipete, os pitipultipete, os pitipultipete Os pitipultipete, tipete, 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 tipete Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tacu lança na pente e fica logo solte Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Tá com lança na mente, fica logo soltinha O pai tá malvadão, eu vou botar tudão O pai tá malvadão, eu vou botar tudão Eu adoro quando o Elza mete o louco Eu adoro quando o Elza mete o louco Vai aí, vai aí Mexica, sou ruim, mexica, sou ruim Mexica, sou ruim, mexica, sou ruim Mexica, sou ruim, mexica, sou ruim Vai, 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 vai Os beat do Tibet, os beat do Tibet Os beat do Tibet, 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 Tibet Tibet, 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 Tibet Do swing, do swing, do swing, vai Oi, vou encher de lente, vou botar pros alemão Vai pegar babado pra deixar de seco Oi, vou encher de lente, vou botar pros alemão Vai pegar babado pra deixar de seco Vai, toma na pé percinha, toma na pé percinha Bom, toma na pé percinha Olha que eu vou Tom, toma na pé percinha Para não pecinha Vai, 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 vai Toma na pé Toma na pé percinha Bom, toma na pé percinha Toma na pé percinha Eu não aguento mais a Elzinha me pedindo Eu não aguento mais a Elzinha me pedindo Para de pedir pix, para de pedir pix Ô muleboca de pix da peste Muda-se, muda-se, Quinta Muda-se, muda-se, Quinta Muda-se, muda-se, Quinta Vai, 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 vai Muda-se, muda-se, Quinta Muda-se, muda-se, Quinta Chegou a chapa, Renato Muda-se, muda-se, quinta, 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 muda Manda-se, muita, cinquenta 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 Aí depois de eu ter dado 150 reais a Elza Ela veio com esse negócio pra cima de mim Eu tô com ódio, você nem sabe Quem sabe canta Calma pai Oi, cortando de giro, raspando o asfalto desde o viado Quem tá passando é atrapado dos quatro quartos Quem tá passando é atrapado dos quatro quartos Onde tem pepeca, onde tem asfalto Quem tá passando, é agora vai, é agora vai Oi, joga checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto Chega na chapa, viado Checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto, checa no swing vai, no swing vai Calma pai, você é original Calma pai, você é original Cortando de giro, raspando o asfalto desde o viado Quem tá passando é atrapado dos quatro quartos Quem tá passando é atrapado dos quatro quartos Onde tem pepeca, onde tem asfalto Quem tá passando é atrapado dos quatro quartos Chega no asfalto, checa 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 no asfalto No swing, no swing, no swing, no lequinho, vai Calma pai, você é original Calma pai, chegou a chapa, viado Cortando de giro, raspando o asfalto desde o viado Quem tá passando é atrapado dos quatro quartos Quem tá passando é atrapado dos quatro quartos Onde tem pepeca, onde tem asfalto Quem tá passando, é agora vai, é agora vai Joga checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto Checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto, checa no asfalto Bom dia São Felipe Calma blog, quem é esse metedor? Calma blog, quem é esse metedor? Vou te pegar de quatro no final do vento Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro É agora vai, é agora vai Toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro Calma blog, quem é esse metedor? Calma blog, quem é esse maridão? Vou te pegar de quatro no final do varedão Vou te pegar de quatro no final do varedão Vem de quatro Toma de quatro Calma de quatro, toma de quatro Calma blog, quem é esse metedor? Calma, pobre, quem é esse em caridão? Vou te pegar de quatro no final do paredão Vou te pegar de quatro no final do... Vem de quatro Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro O melhor swing do Brasil, pai, chegou a chapa, viado É, agora vai, é, agora vai Tom, 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 toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro Independente de qualquer coisa Chegou a chapa, viado Chegou a chapa, viado Eu sou negão Eu sou negão 23 centímetros, hoje eu vou te machucar Vai, mãe, derrela ou não? Preparar aí, novinho É porradão na cherequinha É porradão na bulnet É porradão na bulnet É porradão na bulnet Chegou a chapa, viado É porradão na bulnet É porradão na bulnet É porradão na bulnet É, agora vai É agora vai Eu sou o lequinho, tá afilado 23 centímetros, hoje eu vou te machucar Eu sou o lequinho, tá afilado 23 centímetros, hoje eu vou te machucar Terrela não Prepara aí novinha, é porradão na xere É porradão na xere, 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 xere É porradão na xerequinha É porradão na xere, 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 xere É agora vai, é agora vai Porradão, porradão É porra Chegou a chapa, viado É porradão na xere, 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 xere Eu sou o lequinho, tá afilado 23 centímetros, hoje eu vou te machucar Eu sou coroa, tá, tá, fia De três centímetros hoje eu vou te machucar Terreladão, terreladão É paraínovinho, é porradão na xere É porradão na xerequinha, é porradão na xere É porradão na xerequinha, é porradão na xere É porradão na xerequinha, é porradão na xere Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Porradão, porradão Convoca todo mundo, mas alemão não cola Esfrega a bepeca na minha pistola, roça, 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 roça Esfrega a bepeca na minha pistola, roça, roça, roça Esfrega a bepeca na minha pistola, roça, 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 roça Esfrega a bepeca na minha pistola, roça, roça, roça Esfrega a bepeca, bepeca, roça, 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 roça Convoca todo mundo, mas alemão não cola Convoca todo mundo, mas alemão não cola Esfrega a bepeca na minha pistola, roça, 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 roça Esfrega a bepeca na minha pistola, roça, roça, roça Esfrega a bepeca, bepeca, é agora vai Esfrega a bepeca, bepeca, bepeca Independente de qualquer coisa Esfrega a bepeca na minha pistola, roça, 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 roça Chegou a chapa, viado Eu quero entrosar Eu gosto de sexo Eu quero entrosar Eu gosto de sexo Ai, 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 ai Eu quero entrosar Chegou a chapa, viado, lá o de frente está na casa É agora, vai, é agora, vai Eu quero entrosar, eu quero entrosar Eu quero entrosar, eu quero entrosar Eu gosto de sexo, eu quero entrosar Eu gosto de sexo, eu quero entrosar Eu gosto de sexo, eu quero entrosar Eu gosto de sexo Ai, 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 eu quero entrosar Ai, 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 eu quero entrosar É agora, vai, é agora, vai Eu quero entrosar, eu quero entrosar Eu quero entrosar Eu quero entrosar, eu quero entrosar Algeme toma, algeme toma, toma Algeme toma, toma Algeme toma, é agora vai É agora vai Vamos na pepequinha, na culta Vai, vai, vai Na pé pertinho, na pé pertinho Na pé pertinho, na pé pertinho No suíco, no suíco, vai Oi, algeme toma, algeme toma Algeme toma, toma, algeme toma É agora, vai, é agora, vai Toma na pé pertinho, na pé pertinho Na ilha de mar grande Toma sequência de pente Atravessando ferro Toma sequência de pente O Rick Bez já tá de frente Bando o lequinho já tá de frente Sarra do pente, sarra do pente, sarra do pente Do gerente, sarra do pente, sarra do pente Do gerente, sarra do pente, sarra do pente E agora vai, e agora vai Os amigos tá despurrando Os amigos tá tipo, os amigos tá tipo rano Tá tipo rano, os amigos tá tipo, os amigos tá tipo rano O moleque tá tipo, no swing vai Aquecimento do bota Aquecimento do bota Eu disse aquecimento do bota Aquecimento do bota É, agora vai Volta as duas mãos no chão, volta as duas mãos no chão Volta, volta, vai, volta Volta, volta, volta Tá gostosinho, velho Volta, 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 volta Vai, 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 vai Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, 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 volta Do swing, do swing Aquecimento do bota Aquecimento do bota Eu disse aquecimento do futebol Aquecimento do futebol É agora vai! Volta as duas mãos no chão Volta, volta, oi! Volta, 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 volta Volta, vai! Volta, 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 volta É agora vai, é agora vai! Volta, 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 volta Volta, 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 volta Independente de qualquer coisa Pega o naipe Pique 0-9, as novinhas passam mal Pique 0-9, as novinhas passam mal Afis, quem é esse metedor profissional? Afis, quem é esse metedor profissional? Petedor, 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 petedor Que te bota pra garumas e te leva a fada grau Afis, quem é esse metedor profissional? Afis, quem é esse metedor profissional? Petedor, petedor Chegou a chapa, viado! Iiiiih, quem é traduções? Afis, quem é esse metedor profissional? No swing, no swing, vai! Pego o naipe Pego o naipe Do original Pego o naipe Do original Pique 0-9, as novinhas passam mal Pique 0-9, as novinhas passam mal Afis, quem é esse metedor profissional? Petedor, 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 petedor Que te bota na garupa e te leva a fada grau A fisquinha é esse metedor profissional A fisquinha é esse metedor profissional Metedor, metedor Pega o maio do original A fisquinha é esse metedor profissional Pega o maio do original Pega o maio do original Fique 0-9, as novinhas passam mal Fique 0-9, as novinhas passam mal A fisquinha é esse metedor profissional Metedor, 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 metedor E te bota na garupa e te... Chegou a chave, viado! Profissional A fisquinha é esse metedor profissional Metedor, metedor, metedor E te bota na garupa e te leva A fisquinha é esse metedor profissional Pega o maio do original Pega o maio do original Fique 0-9, as novinhas passam mal Fique 0-9, as novinhas passam mal A fisquinha é esse metedor profissional Metedor, 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 metedor E te bota na garupa e te leva pra natal A fisquinha é esse metedor Metedor, 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 metedor Chegou a chave, viado! Chegou a chave, viado! A fisquinha é esse metedor profissional Independente de qualquer coisa Chegou a chave, viado! Aperta essa porra, tô na casa, viu? O gordinho vai te pegar O gordinho vai te pegar Ele vai te machucar Dá tapa, dá tapa, dá tapa Dá peca, dela não peca Pepeca, 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 dela não peca O gorde vai te pegar, ele vai te machucar O molequinho vai te pegar, ele vai te machucar Da Tapa! Da Tapa! Da Tapa! Da Tapa da européia! Befeca! Da Tapa! Da Tapa! O gordo vai te pegar, ele vai te machucar Da tapa, da tapa, da tapa, da tapa Befeca, bela não beca, befeca, leu tudo, befeca, bela não beca Befeca, bela não beca Befeca, bela não beca, bela não beca Befeca, bela não beca, bela não beca Chegou a chavo riado Befeca, bela não beca, bela não beca Bora não vai Gordinho Befeca, bela não beca, befeca Gordinho Suígue vai, suígue vai O Gordinho vai te pegar Ele vai te machucar Vai te pegar Se machucar O gordinho vai te pegar Ele vai te machucar O gordinho vai te pegar Dá tapa, dá tapa Dá tapa, dá tapa, dá tapa Dá pra não pegar a tela, não pegar a tela, não pegar a tela Não pegar a tela, não pegar a tela Não pegar a tela, não pegar a tela, não pegar a tela Quase eu morro ali agora Vai, 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 vai O gordinho vai te pegar O gordinho vai te pegar Ele vai te machucar A capa da capa da capa da capa da capa Acorda, porca! Pepeca dela, pepeca dela, pepeca dela Ô! Deus é mais Aqui eu não vendo não, não vendo ninguém aqui, ó Aqui eu não vendo ninguém aqui, ó Nem vendo, nem presta, nem dou Hã, 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 hã Não me chame de lequinho, não me chame de lequinho Porque eu sou safadinho, porque eu sou safadinho Não me chame de lequinho, não me chame de lequinho Que putaria é essa rapaz? Que Peru? Vai Vai, 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 toma, 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 toma Eu sou safadinho, não me chame de lequinha Não me chame de lequinho Quer que ela quer, quer que ela quer, quer que ela quer, quer que ela quer Quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, quer piru Quer piru, quer piru, quer piru, então vai, 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 calma, calma, calma Quer piru, quer piru, quer piru, quer piru, não se ligue, vai, não se ligue, vai Cuidado com a lapada 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 Cuidado com a chapa Vitality Independente de qualquer coisa Meu pirotécnico não acerta uma Tem show que só história esse lado Tem show que só história de lá Toma tom, toma tom, toma tom Toma tom, toma tom Toma tom, toma tom Toma tom, toma tom Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai, vai, vai Toma, 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 toma Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada Cuidado com a chapa Toma 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 Tom Toma Toma Tom Toma Tom Toma a dor, toma a dor, toma a dor, toma a dor No swing, no swing, vai Cê fez com aquele cano, cê fez com aquele cano Cê fez com aquele cano, com aquele cano Cê fez com aquele cano, cê fez com aquele cano Elsa! Que cano, 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 que cano Vai, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano Vai, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano Vai, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano Vai, que cano, 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 que cano Que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, o 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 cano. Se brota em santa, tu vai tomar botadão Eu botei um aviso, velho, no meu portão Cuidado com cão, cuidado com cão, cuidado com cão Elsa! Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão Vai, 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 vai Se brota na minha laje, tu vai tomar botadão Eu botei um aviso, velho, no meu portão Cuidado com cão, cuidado com cão, cuidado com cão É agora, vai, é agora, vai Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão É agora, vai, é agora, vai Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Eu vou daqui a seu lão, eu vou daqui a seu lão Você nunca me pegou assim, vai Fica de quatro e pulsa, 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 pulsa É só madeira, 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 madeira Chegou a chapa, miado É só madeira, madeira, madeira É só madeira, madeira, madeira Vai, 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 é só madeira É só madeira, madeira, madeira É só madeira, madeira, madeira Do swing, do swing, vai Você nunca me pegou assim, você nunca me pegou assim Fecha a boca, Dijão É agora, vai É agora, vai É só madeira, madeira, madeira É porra É só madeira, madeira Do swing, vai É agora vai, é agora vai É só madeira É só madeira Toma, toma, toma É só madeira Sou madeira Sou madeira 50 não faço a unha Assim não faço meu cabelo A blog é que é rica Não quer o seu dinheiro Você é quebrado E sou eu que te sustento Você é quebrado E sou eu que te sustento Toma mil, toma aqui 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 É agora vai, é agora vai Toma mil, toma aqui Toma mil, toma aqui Toma mil, toma aqui Toma mil, toma aqui Não sou eu, não sou eu, não sou eu E quinta não com a sua unha Assim não faço meu cabelo A blog é que é rica Não quer o seu dinheiro Você é quebrado E sou eu que te sustento Você é quebrado Toma mil, toma aqui 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 Vai, 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 vai Toma mil, toma aqui 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 Não sou eu, não sou eu, vai, é agora vai 50 não faço unhas e não faço meu cabelo A blog que enrica não quer os meus dinheiros Você é quebrado, isso eu te resisto Você é quebrado Tumba, viu, toma aqui Se prepara blog, se prepara blogueirinha Depois do paredão, vai tomar na bonequinha Se prepara blog, se prepara blogueirinha Gostei, chegou as coisas Bloquinho pro TT, 5.0 pai, hoje é lançamento Se prepara blog, se prepara blogueirinha Depois do paredão, eu vou botar na bonequinha Se prepara blog, se prepara blogueirinha Depois do paredão, eu vou botar na bonequinha Na bonequinha Vai no chão, vai Na bonequinha, na bonequinha Se prepara blog, se prepara blogueirinha Se prepara blog, se prepara blogueirinha Depois do paredão, eu vou botar na bonequinha Na bonequinha É agora vai, é agora vai Na bonequinha, na bonequinha, na bonequinha, na bonequinha Só a guitarra, só a viola, só a viola Se prepara, blog, se prepara, blogueirinha Se prepara, blog, se prepara Você gosta de Odor Sabina, né? Você gosta, né? Vou botar a elza pra você Se prepara, blog, se prepara, blogueirinha Se prepara, blog, se prepara, blogueirinha Depois do paredão, eu vou botar na bonequinha Depois do paredão, viaja aí, ó Na bonequinha, na bonequinha, na bonequinha Na bonequinha, na bonequinha Acertamos de novo, viado Na bonequinha Agora vai Agora vai Na bonequinha, na bonequinha Na bonequinha, na bonequinha Na bonequinha, na bonequinha Na bonequinha Independente de qualquer coisa Essa música aí é a primeira música do bloco 5.0 Nova, esqueça, gostou? Vocês gostaram meninas? Eu pergunto, gostaram dessa? É nova, é a primeira, é fácil Se prepara blog, se prepara blogueirinha Depois do paredão eu vou botar na bonequinha Se prepara blog, se prepara blogueirinha Depois do paredão eu vou botar na bonequinha Na bonequinha Na bonequinha Na bonequinha Na bonequinha CD ao vivo pra banda 5.0 Vem na bonequinha Vai, vai, vai Na bonequinha Na bonequinha Eu vou botar 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 na bonequinha Cadê ele? O gostoso de Las Vegas? Você gosta de uma dançarina, você, né? Você gosta ou não gosta? Você gosta ou não gosta? Quando um leuco enroça Um pau na xoxota Toma, toma sua gostosa Então, oi Bota tudo nela Nosso pau na tcheca dela Bota tudo nela Nosso pau na tcheca dela Bota tudo nela Nosso pau na tcheca dela Bota tudo nela É agora, vai É agora, vai Bota tudo nela Nosso pau na tcheca, 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 tcheca Bota tudo nela Nosso pau na tcheca dela Bota tudo nela Ô novinha safadinha, gostei muito de você Pra depois meter, meter Eu tô te pedindo um pouco de perereca então Toma na perereca, tom Toma na perereca, tom Toma na perereca, vai Toma na perereca, tom Toma na perereca, tom Toma na perereca, que agora vai É agora, vai Toma na perereca, toma Toma na perereca, valeu família 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri